Música Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Em Vila do Conde foi fim de semana de São João. No sábado de manhã foram feitas as habituais homenagens da autarquia, entidades e personalidades cujas ações prestigiaram o município nas mais diversas áreas. As medalhas de mérito municipal foram atribuídas à Associação Cultural e Recreativa Honra e Dever de Vilar, Comissão de Festas de São João, pintora Isabel Lhano e pianista Paula Oliveira. A cerimónia pública decorreu no Salão Nobres dos Passos do Conselho. Na Póvoa de Verzim já começou São Pedro. Na noite de domingo foram inauguradas as iluminações dos seis bairros de São Pedro, já esta manhã de segunda-feira, marcada pelo São Pedrinho da Pequenada no Auditório da Lota. Prato forte das festas da cidade são as duas noitadas e a presença de Daniela Mercury na cidade. Pelo desporto, a Seleção Nacional de Futebol continua a fazer história. E passou às semifinais da Taça das Confederações. Recorde-se que a Seleção de Portugal inclui dois palveiros, Bruno Alves e Luís Neto, que podem ser opção para o selecionador Fernando Santos. O jogo com o Chile está marcado para quarta-feira, o dia da noitada de São Pedro, às 19h. Esta segunda-feira fica marcada pela apresentação da equipa do Verzim para a nova temporada. João Eusébio terá um trabalho de continuidade à frente da equipa Palveira. O principal objetivo é a manutenção, mas a subida ao escalão principal do nosso futebol será sempre uma meta possível para o Verzim. As expectativas são altas neste início, as expectativas são as maiores. Agora sabemos que vamos iniciar uma guerra difícil, vamos ter muitas batalhas pela frente. E o que pretendemos esta temporada é que este clube seja dignificado domingo após domingo. Vamos começar uma nova época, com ânimo, com, como disse aqui o nosso diretor desportivo, com expectativas. Toda a gente nesta altura do mercado está atenta, os indicadores do mercado dizem-nos alguma coisa. Dizer que nós temos um grupo coeso, um grupo forte, um grupo ambicioso. Nós iremos dar o máximo para todos os jogos para ajudar o Verzim e sermos o mais regulares possível durante a época ou não ter oscilações, ou o mínimo de oscilações durante a época e mantermos a nossa ambição sempre no limite que nos garanta ganhar jogos. E depois chega-se ao fim, se realmente os outros forem melhores que nós. Mas desde que nós damos o máximo de todos os jogos, nós sairemos sempre de cabeça levantada, independentemente dos fechos finais. Já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.